... os dias e a determinação em começar bem. Treino físico, corrida de resistência. Uma maneira forte de começar, mostrando que Moraci Santana que era o grupo adaptado rapidamente ao seu estilo. Os jogadores, cansados, aceitaram bem o treino, que tem o objetivo de fazer da seleção um grupo cheio de fôlego. À tarde, os jogadores fizeram o que mais gostam, bater na bola, a velha companheira. O trabalho da tarde, na verdade, um treino puxado em que nem a bola nem o jogador param, virou divertimento. Esse bom clima contrastou com a situação de dois jogadores, Moser e Branco. Ontem, um sargento da aeronáutica que não quis se identificar afirmou que os dois jogadores foram mal e nem chegaram a completar alguns testes realizados na aeronáutica. Essa notícia caiu como uma bomba na seleção. Moser passou essa manhã dando explicações à imprensa. Não é verdade. O Branco terminou o seu teste, fez até muito bem que eu estava presente. Eu também terminei o meu, só que cada um tem a sua avaliação. Branco, achando que não devia satisfação a ninguém e visivelmente constrangido, sequer deu entrevistas. Saiu Rápido e deixou a concentração para fazer um exame clínico no Rio, alegando dores nas costas. Rápido também foi o preparador físico, Moracir Santana. Ele colocou um ponto final em toda a polêmica criada em torno dos dois jogadores. Esse pronunciamento desse sargento não tem significado nenhum, mesmo porque eu não sei ainda de todos os resultados, duvido que ele saiba de alguma coisa. No final da tarde, o lateral Branco voltou à concentração.